Oi gente, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. E se por folião pernambucano já é difícil falar de carnaval em um ano que não teve carnaval, imagina para o passista de frego que espera o ano inteiro para compartilhar seus passos e ajudar a fazer esta festa. O lado bom é que aqui em Pernambuco o frego segue para lá de fevereiro. E mesmo durante a pandemia, esses artistas vêm tentando encontrar um jeito para continuar mostrando suas tesouras, cromeras e carpados, entre tantos outros passos dessa dança popular. E algum desses exemplos é o que eu trago aqui para vocês neste vídeo, que são dos bailarinos e passistas de frego Bruna Rinata e Vanderlei Ayres, que fazem parte da Companhia de Frego do Recife. Até a ficha cair, que realmente a gente estava num momento que a gente não estava podendo fazer atividade, demorou um pouquinho. A gente ainda tentou manter algumas atividades online, fazer alguns treinos físicos online entre o grupo. Só que depois vai dando aquele desgaste. E aí foi quando realmente foi entendendo que, caramba, a gente está sem poder fazer nada. A gente está sem poder se imobilizar, sem sair de casa, sem poder se encontrar. Cadê os nossos ensaios? Cadê as coisas? E aí foi batendo essa ansiedade de poder retornar. Acho que o pensamento foi mútuo quando a gente conseguiu essa pequena flexibilidade de poder, pelo menos, usufruir esses espaços públicos. E a gente retornou com as aulas abertas, que com o intuito inicial era de promover atividade física de novo, condicionamento físico para os componentes da CIA. E para quem quisesse chegar e sair justamente dessa coisa de estar parado e querer se mover de novo, a gente estava aberto para receber todo mundo. E eu acho que foi um resultado tão bom, foi positivo. Muita gente que estava nessa fase muito fechada e podendo entrar em depressão e outras coisas mais, e conseguiu, pelo menos uma vez na semana, ter uma libertação quando chegava ali no momento que a gente se encontrava e praticava e dançava frevo e treinava um pouco e se divertia. Tinha essa conexão, esse calor humano mesmo que distante. Nós fomos uma das poucas companhias da cidade que ainda teve algumas apresentações particulares. Como teve algumas liberações, a gente ainda conseguiu executar algumas, mas mantendo todo o distanciamento, com o uso de máscara, todo o procedimento mesmo nas apresentações. A gente conseguiu se inscrever na Lei Aldir Blanc com um projeto que foi o Brinquedo Frevo. E nele a gente ensinar alguns passos de frevo por videoaula, num total de 10 videoaulas. E aí, num total vai ser mais de 25 passos que todo mundo vai aprender. E também tem alguns desafios que a gente propõe para a galera justamente desafiar e não ficar só naquela questão de aprender o movimento em si, mas em buscar um pouco além, né? Então, assim, a gente está nesse processo de postagem dos vídeos, está sendo bem legal, a galera está curtindo. A gente abriu um Instagram específico para postar os vídeos, para ficar lá e o canal no YouTube também. É o Fervo Frevo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Fervo Frevo. Que é como se fosse uma produtora. E a partir daí a gente vai criando esses novos projetos. E o primeiro dele é o Brinquedo Frevo. A gente espera ter muitos outros. Em paralelo a isso, a gente começou também a pensar numa forma de promover a CIA das coreografias que a gente tem, de um espetáculo que a gente fez em 2018. E que acabou ficando meio perdido, assim, sabe? Aquela coisa que a gente faz para uma coisa momentânea. Então, a gente pensou em resgatar isso, criando videoclipes curtinhos. Que é essa primeira edição, são das músicas de J. Mikiles. Então, a gente já está com dois vídeos aí postados no canal da CIA do Fervo do Recife. E vão chegar outros também. Eu acho que são as seis coreografias que a gente vai postar. Tudo nessa pegada mais videoclipe e não só coreografia por si só. A gente está tentando inovar nesse quesito de como está a mídia hoje em dia, de como está essa pegada de musicais e tal. Então, puxando mais para esse lado, para ser mais atual. A gente já trabalhava um pouco desse visual midiático, assim, né? A gente já, até nos ensaios da gente, a gente às vezes promovia um ao vivo, para a galera curtir um pouquinho, postava vídeos dos nossos ensaios, de sequências, de treino, assim. Só que não era realmente tão forte como a gente está tentando trazer agora, né? Justamente porque a gente não está podendo estar junto. Então, a gente tenta ficar junto através da mídia, da internet, né? Então, aí, durante a quarentena, a gente também promoveu lives, aula live no Instagram da CIA. E a galera curtia bastante essa aula de frevo, assim, online e tal. Então, por aí a gente foi seguindo. E a gente recebeu o convite de participar de lives de pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, que, tipo, viu o nosso canal, curtiu o que a gente estava propondo. E quis fazer essa live de troca, assim, de apresentar um pouco do frevo para os seguidores deles, né? E, justamente, por curtir, por achar interessante a proposta. Então, a gente fez algumas lives com a galerinha de São Paulo e do Rio. Na verdade, assim, a gente já vive um constante desafio quem trabalha com cultura, né? Esse está sendo só mais um que a gente está superando. É complicado ainda não poder se reunir presencialmente total, assim, sabe? Um local fechado para poder se dedicar, de verdade, a uma criação, a alguma coisa assim. A gente não poder se dedicar, tipo, ao carnaval, como passou. E a gente sentiu falta, sabe, de estar na rua, de estar no palco, de sentir aquela aglomeração. Essa coisa, assim, quando a gente pensa muito em produzir como a gente é, a gente gosta de produzir conteúdo, produzir coreografias, produzir espetáculos, e não está podendo fazer isso. Então, isso é bem marcante, assim, para a gente. A gente, graças a Deus, está conseguindo fazer alguns projetos pela Lei Aldir Blanc, que promoveu isso, né? Então, esses projetos em particulares a gente consegue, mas algo mais a fundo, como a gente queria no momento, não. A gente que é do movimento popular, a nossa vida, o nosso brinquedo, a nossa dança, ela acontece na rua, acontece nas ruas, nas praças, nas escolas. Aí, pensando nessa coisa junina, que a gente tem um processo também muito grande, né? Os ensaios na quadra das 10 escolas. Então, esse tempo é muito ocioso, porque sempre quem vive da dança popular, está trabalhando um ciclo, já pensando no outro, já produzindo outro. E, de repente, tudo isso para, é muito angustiante. E a gente fica em pausa, meio que em choque, sem entender tudo o que está acontecendo, e muita notícia na rua. E daí as coisas vão começando a vir para a gente, e vem a informação, e causa aquele pânico. Será que a gente não vai conseguir mais levar essa felicidade? Será que, quando a gente voltar agora, como é que vai ser isso? Como é que vai ser o mundo a partir de agora? Como é que a gente vai conseguir, pós-mandemia, retomar todos os nossos encontros, que é tão feliz, que é tão gratificante, e com medo, que existe um medo, sabe? De não conseguir mais atingir aquele público, de repente, muita gente que ia apreciar não vai mais. Então, como é que fica? Eu acho que esse é o grande questionamento, pelo menos para mim agora. Não é o que a gente passou. Foi dolorido, mas eu acredito que a gente amadureceu e aprendeu a viver, e conseguiu vencer. Mas, e a partir de agora, como é que vai funcionar o mundo quando essa doença acabar? Através da Lei Aldir Blanc, como o Bruno tinha falado, a gente conseguiu os auxílios de aprovar alguns projetos. E daí, meio que foi uma libertação, respeitando todas as normas que foram impostas. E consegui trazer, eu falo muito de sentimento, eu sou uma pessoa muito sentimental, tento ver o lado romântico de muitas das coisas. E esses projetos, eu acho que, tudo é muito importante para a gente que está executando, mas eu acredito da forma de alguns deles chegaram para os fulhões, e aí volto, volto para ele, para esse povo, é que é mais gratificante a gente ver a força e a importância da nossa dança, da nossa cultura. Tem um ciclo frevo mesmo, que foi um projeto que a gente conseguiu aprovar, através da Lei Aldir Blanc e pela Ludem, que a gente saía de bicicletas, meio que um passeio ciclístico, com uma bicicleta de som, e é incrível ver as pessoas nas portas de suas casas, nas janelas, e meio que, olha o carnaval passando na frente da minha casa, olha o passista. É libertador ver como a nossa dança, a nossa alma, a nossa essência, é fervorosa e importante para esse momento doido que a gente vive, mas que a gente consegue ser libertador. Música Música Música